Com a tradução simultânea de Paulo Henrique Tamborim, Lula é presidente e vai para a Casa Branca. Ele vai fazer o discurso no lugar de Fernando Henrique, como se ele estivesse ganhando. Please, hello. Mr. Presidente, Mr. Presidente, Everybody now sing, you, you, me, Everybody, Mr. Presidente, Mr. Presidente, senhoras e senhores, todo mundo aqui também. Now, nesse momento, ele está pronunciando palavras intraduzíveis. Ele diz que o Brasil é um foguete indo para o céu. Senhor Jô Soares, público presente, muito obrigado.